quem é que vai deu um vídeo desse gente quem é fala pra mim eu tô aqui tá bom dia, boa tarde e boa noite eu não ia gravar gente eu não ia gravar porque eu tô vendo que eu não levo jeito pra gravar eu tô vendo que eu não levo jeito pra gravar o negócio é o seguinte acabei de ir no mercado olha aqui a linguiça eu já tinha sabe então eu tô fritando aqui a linguiça, vocês estão vendo a linguiça tô dando uma fritada na linguiça isso não vai ficar baixo aqui eu já fiz batata doce no vapor no vapor e eu já fiz uns ovos também cozinhei uns ovos ó gente inclusive eu fiz essa linguiça aqui mas eu só fiz metade dela e essa linguiça aqui ó especial para churrasco tá especial para churrasco da fazenda não é da fazendinha tá gente é da fazenda aí eu peguei ela com desconto mas eu só tô fazendo agora aí deixa deixa eu então aí deixa eu tirar isso daqui eu sabe gente eu dei uma passadinha no mercado agora há pouco aí eu fui lá e comprei ó essas coisinhas duas bandejas duas bandejas de peito de frango peito de frango que é o mais barato duas bandejas aqui de carne e de porco ó com quarenta por cento de desconto gente quarenta por cento de desconto aqui e comprei esse esse fígado de boi congelado aqui ó uma bandejinha peraí deixa eu deixa eu mexer aqui ó eu vou fritar bem gente essa linguiça aqui aí porque eu vou fazer vou fazer uma farofa aí eu comprei essa essa farinha de mandioca aqui essa farinha de mandioca crua tá gente ela é crua ela é crua que eu comprei tá falando acidez baixa classe fina grupo C ai 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 eu não vou eu vou fritar mais depois que eu fritar isso daqui gente eu vou jogar uma a cebola pra aqui mexer aí depois que eu vou jogar a cebola eu vou jogar a farinha eu vou jogar essa farinha aqui farinha de mandioca aí eu já fiz os ovos como vocês estão vendo né aqui ai 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 tem que picar vou colocar uns 2 ou 3 dentes de alho pra gente o alho é muito bom né o alho é muito bom Antes de eu picar o alho, deixa eu também, pra eu ficar feio essa tábua. Pegar tudo aqui que tá melhor, gente. Tá melhor. Vamos ver se isso daqui vai ficar bom, né, gente. Tomé, vem comer ovo. Porque dá ovo aqui pro pessoal, gente. Dá ovo pro pessoal. Quando eu faço o ovo assim, aí eu dou pra todo mundo. Vou colocar a pascaropsita. Ó, já tá a metade. Dou metade de panela, pascaropsita. Dá pra ter a água? Vem. Aqui, ó. Deixa eu abaixar mais esse fogo aqui, gente. Vou abaixar mais esse fogo. Stop, Peteré. Vou colocar aqui. Mery, vem, papá. Vou colocar a parenha, gente. Vai. Sinta, gente. Olha, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Vou colocar a comida pra cima. Mery! Mery, vem, papá. Ai, só falta a mery agora. Só falta a mery agora, gente. Só falta a mery. A mery adora ovo. Eu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu cozinhei dez ovos. Dez ovos eu cozinhei. Cozinhei dez ovinhos. Ó. Eu vou aproveitar e já vou colocar essa cebola aqui, tia. Ó. Vou colocar essa cebola. Tem que colocar o alho. Colocar o alho. Aqui. Nossa, parece que a pessoa tem prazer, gente. Em torcer. Vou pegar o alho. Vou gravar. Na cristal. Né? Na casa de vocês, assim também? Aqui é assim. Não há muito respeito, não. Não. Aliás, que o mundo tá assim, né, gente? Sem respeito completamente. Fiquei falar nisso, né, gente? Deixa eu falar uma coisa aí pra vocês. Tem um vídeo aí no Instagram, né? Eu vou ver o que que eu vou fazer, gente, com o meu nome. Eu tenho um vídeo aí. Dois vídeos aí no Instagram falando, né? Sobre o meu nome e sobre a minha documentação. Então, a semana que vem, eu vou lá só pra me ver como é que fica isso daí. Se eles vão arrumar ou não vão arrumar? Se não forem arrumar do jeito antigo, eu não vou mexer em nada, gente. Eu não vou colocar nome atual errado. Inclusive, eu tenho, né, aquele... Aquele... Eu não sei se... Eu não sei falar. O meu nome tem aquele código de barra, né, gente? Né? Então, é... Vocês sabem o que que é código de barra, né? Vocês sabem, né, gente? Então, é... Como eu sou uma pessoa aqui de firma aberta E eu adquiri esse código de barra Também, o meu nome tá... Célia Kishibila Célia Kishibila Aí, tão querendo colocar Dos Santos aqui em todos os documentos Dos Santos eu ainda não vou trocar Possivelmente depois, futuramente, quem sabe Vai ficar Mas agora não, gente Então, eu vou lá ver o que que eles vão fazer, né? O que que eles vão fazer A peteleca tá comendo o mundo Ah, peteleca Gente, a peteleca Ontem ficou de... O dia inteiro O dia inteiro, não Ele ficou muito preso dentro da gaiola Entendo a tarde pra noite Ele ficou o dia inteiro na gaiola Aí, hoje, como tá tardinho, gente Ele já começou, assim, a... A cantar A falar Um monte de coisa, sabe? Porque eu falei que ele ia ficar de castigo Porque ele me avançou Em mim e na minha filha Veio com tudo E não queria entrar dentro da gaiola, gente Não queria, não queria, não queria Assim, ó Ó, ele Ele tá escutando, ó Aí, hoje, ele já cantou Né, peteleca? Gente, veio avançar com tudo E não queria entrar dentro da gaiola Não queria Né, peteleca? Aí, esse vídeo aqui Eu não vou Eu não vou fazer nenhum corte Sabe, gente? Eu vou deixar ele assim mesmo Eu não vou editar Eu vou mandar ele direto Sabe? Então, eu vou salvar ele Eu vou salvar ele No meu rolo de câmeras Direto E já vou lançar ele assim mesmo Ai, gente Porque esses negócios Dessas edições De colocar musiquinha lá Eu não sei o que tá acontecendo no YouTube Eu lancei um vídeo lá no YouTube Por exemplo E tá falando dos direitos autorais, né? Mas acontece que na discriminação Do meu Da minha edição lá dos meus vídeos Eu já tô colocando as músicas Discriminando as músicas E eu não sei por que que tá acontecendo isso Tá falando que dos direitos autorais Eu sei dos direitos autorais Então, porém Eu já tô falando que Eu já tô colocando, né? A música lá Certo? Então, daqui a pouco Eu não vou colocar mais música, não Vai sem música nos vídeos Porque se tá acontecendo isso Eu tô colocando as músicas Tudo certinho Tá falando De direitos autorais É, direitos autorais Acho que Não vou ver esse tempo Não, fora não vou ver esse tempo Dá pra teleco Mery, vem papá Manda a Mery pra comer o meu Porque a Mery adora O meu, gente Adora Olha, pra adiantar, né, gente Pra adiantar Então, eu coloquei aqui Eu coloquei aqui Tá fritando A minha A minha linguiça Mery gosta de salzinho Vem, Mery Vem, papá Vem Mery Vem Vem, vem Vem, vem Vem, papá Quer fazer tudo ao mesmo tempo Mas que coisa, né gente Bom, deixa eu ver Eu tenho que ficar pegando vocês Coloquei, então eu Dei uma fritada primeiro Na linguiça Que eu mostrei pra vocês Certo? Aí eu dei uma fritada na linguiça Que isso aqui, hoje nós vamos fazer Uma farofa Pra descomer farofa Aí Eu peguei Cebola, uma cebola Eu queria colocar mais cebola Cebola é tão bom, né gente E eu comprei dois pacotão de cebola Comprei dois pacotão de cebola Eu já cozinhei os meus ovos Dez ovos aqui, só falta picar Pra me colocar na farofa Ok? Ok Ok Meu Deus Vai Ficar aqui Vocês não estão vendo, né? E aí, gente Me fala pra mim Como é que vocês estão Vocês estão bem Como é que tá Obrigada Obrigada pra quem está Obrigada pra quem está me acompanhando aí Pra quem está curtindo as minhas coisas Não é que a teleca Então aí, ó Quem está me seguindo Ai, qualquer dia, gente Eu vou fazer uma Eu acho que tem seis ovos Qualquer dia, gente Eu vou voltar Tem três lives lá no YouTube Ao vivo Mas elas não estão muito boas, sabe? Então eu vou fazer Ao vivo Lá no YouTube Uma live ao vivo Lá no YouTube Não sei Não sei se vai ficar bom Não sei Não sei Ó Então eu já piquei aqui E assim E assim É Ó Tô deixando tudo assim preparado, né, gente Pra depois só colocar Pra ele colocar Se não, não dá Eu gosto sempre de adiantar tudo isso, sabe, gente? Eu gosto de adiantar Eu acho que eu vou Pra teleca Acho que eu vou Pra teleca Pra teleca Cadê a velha? Olha Olha que coisa Olha que coisa Peraí É assim mesmo, gente Ao vivo É assim mesmo Sabiam, viu? Ao vivo É assim mesmo Mary! Eu vou colocar mais uma cebola Porque Na verdade Deixa eu colocar mais alho E mais cebola O farofo, gente Tem que ter cebola Bastante cebola E bastante alho Ah! A peteleca A peteleca Já tá aqui no meu pé Pra ficar Meu pé Ai, 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 ai Ai, ai, ai Fica mais rápido Hoje eu tô com pressa Tô com pressa Tem muita coisa pra me fazer Umas coisas aí Umas coisas aí pra me fazer Umas coisas aí pra me fazer Ao vivo é assim Ai, gente E hoje eu não Já falei pra vocês, né? Hoje eu não vou Editar esse vídeo, gente Porque quando eu edito Deixa eu explicar uma coisa Pra vocês Pra ver Obrigada Sai daí pra falar Porque quando eu edito os vídeos, né, gente Parece que fica pior Vocês tão entendendo o que tá acontecendo? Então eu acho que eu vou deixar o vídeo assim mesmo E aí eu não vou Não vou ficar colocando mais essas músicas Não Não vou, não Eu já Dizem-se que tô colocando a música certa lá na edição lá dos etapas Direitos da altura Para com isso Para com isso, né, gente? Para com isso Olha que mistura boa essa daqui Vou mostrar pra vocês novamente Já falei que eu vou fazer uma farofa, né? Ó Então eu fritei a minha linguiça bem Coloquei 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 Cebola Alho aqui E fritou, né, gente? Eu já fritei Já cozinhei os ovos no vapor E coloquei duas cebolas aqui Já fritou muito bem isso Cozinhei uma batata doce aqui, né? Então os ovos estão ali Que na minha farofa não vai muita coisa não, tá? E eu... Essa linguiça é a linguiça do Brasil Especial para churrasco da fazenda Tá vendo, gente? É assim Ó E aí agora, né, gente? Eu vou... Eu vou jogar essa farinha de mandioca aqui Que eu comprei, ó É uma farinha de mandioca crua, tá? É É E eu acho que... Eu acho que a... Como é que tá? A... Já tá boa A coisa aqui já tá boa A linguiça, né? A linguiça já tá montando, pô Aí eu vou... Vou deixar até esse óleo aqui Não, não é muito óleo, não, gente, ó Eu vou fazer assim Porque, na verdade A... A farofa Precisa de... De óleo, né, gente? Então é o próprio óleo da... Da farinha Cadê a peteleca? Procurar a peteleca Oi, peteleca Sai daí Cadê a Mary? O próprio óleo, olha Nossa, gente A farinha de mandioca aqui é tão caro Quantos, velho? 500 gramas, gente 500 gramas de farinha, ó Ó Calma aí Abre com o carinho tudo, né? Colocar tudo E aí Vou colocar já um pouco de sal Vou colocar muito Porque senão dá pra arrumar Pimenta 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 do reino Aqui, chegando Nós vamos mexer Com esse... Com esse óleo que eu deixei Com esse colinho que eu deixei É... O próprio óleo que eu fritei A linguiça Tá? Que eu fritei no azeite, né? Com um pouquinho E aí a linguiça solta A parte E aí a linguiça solta Olha, né, gente? Então... Agora nós vamos deixar fritar Fritar mais E aí Fritar mais É... Aqui a farofa, né, gente? A farofa Deixa eu acidentar, gente Tirar essa batata doce Tirar a batata doce que já tá cozida Né? E aí